As bandeiras já anunciavam que o domingo era de clássico dos maiorais em Campina Grande. E como não poderia ser diferente, 13 campinenses começaram a movimentar o público logo cedo. Seja na ida para o amigão, como também nos bares nas proximidades do estádio. Este, por exemplo, atraiu o torcedor com o sorteio de camisas das duas equipes. Aí vamos dizer que vou puxar um daqui, vamos dizer, aqui, vago. Quem ganhou essa camisa, se estivesse falando agora, era vago. Aí eu chamo pelo número do telefone dele. Se ele for 13 anos, ele leva uma camisa de 13 anos. Se ele for raposa, ele leva uma camisa da raposa. E como o clima do primeiro galo e raposa do ano era de paz, estes torcedores se reuniram momentos antes do jogo para uma pequena confraternização. E a curiosidade é que eles haviam acabado de se conhecer. Chegou aqui e tal, eu disse, encosta a moto ali, a gente vai ficar por aqui. Disse o 13 anos, chegou aqui e disse, bora tomar um ali. Eu disse, bora. Aí chamei meu sobrinho e ficou aqui nessa dinâmica aqui, brincando, mas com a saúde, assim. Assim, brincar sem brigar com os outros, violência, nada. Aqui não tem nada, a gente aqui é assim, campinense em 13. Foi o que eu passei para ele, a rivalidade está lá dentro de campo, jogadores. Fora de campo aqui, amizade, três campinenses, não tem nada a ver. Mesmo assim, o esquema de segurança montado para este jogo foi pesado. E começou bem antes da bola rolar. Temos policiais a pé e motorizados, inclusive montados. São os policiais a cavalo, policiais de ciclo-patrulha e nas modalidades. Temos aqui tropa de choque, policial da Rotam, força tática e o patrulhamento ordinário. Dentro do Amigão, os torcedores puderam reviver os velhos tempos, com as arquibancadas divididas entre as cores vermelho e preta e preta e branca. Desde 2011, se eu não me engano, isso não acontecia. E é isso aí, a torcida que faz o Clássicos Maiorais, a torcida que traz o brilho para o estádio. E eu acho válido, cada um, a briga é entre quem faz a maior festa. Então, Clássico da Paz, Clássicos Maiorais e aqui, 13 campinenses. A festa é isso aí, o Clássico só com uma torcida é sem graça. A festa tem que ter duas torcidas, que é onde está a rivalidade. A gente senta a rivalidade hoje. Já dentro de campo, os 13 anos comemoraram o primeiro e levaram a vantagem para o intervalo. Vamos manter o placar, talvez mais um para segurar a onda e dentro do campeonato é daí para frente. Do outro lado, os raposeiros estavam na bronca com o Francisco de Ar. E como dizem que todo torcedor tem um pouquinho de treinador, os rubro-negros pareciam estar adivinhando o que viria pela frente. Ele fez uma mudança aí, vamos ver se dá certo e para o time melhorar. E a gente está jogando melhor, eu acredito que a gente está jogando melhor. E eu acho que vai dar certo, a gente vai virar esse outro. Vou mudar algumas peças aí. Entendeu? Por exemplo, o Reginaldo Júnior está no banco. Eu não sei se ele está, eu acho que está. Então eu colocaria ele e também aquele é o Willams também. É o meu ponto de vista, meu irmão. Parti para o ataque, né? Parti para o ataque. E o Reginaldo Júnior realmente foi para o jogo e desencantou de vez no Paraibano. Graças a Deus aí, nosso time tirou esse mal que tinha que botar o atacante. A gente perdia as oportunidades e hoje pôde dois atacantes fazer os gols. A virada veio com o Felipe Alves, enlouquecendo os raposeiros nas arquimancadas. O zagueiro Alisson deixou a sua marca na história dos clássicos entre galo e raposa. Pude fazer um jogo contra o Campinense, um clássico, sempre sonhei com isso. Consegui fazer um gol mais importante, ajudar a equipe. Não fizemos uma boa partida, mas conseguimos pontuar no campeonato. Agora se cansar e pensar no próximo jogo, que é o mais importante para a equipe. Para quem não conhecia a força deste jogo, deixou o gramado com uma ótima impressão do que é um 13-campinense. E a força vindo das arquimancadas. Arrepia, arrepia, dá vontade de chorar, dá vontade de gritar. Eu acho que não tem momento melhor que isso no futebol, é o gol, né? Ainda mais com toda a luta que estamos tendo aí, as dificuldades. Mas um grupo de homens e vencedores que não desiste nunca, que briga, batalha até o fim. E vem merecedor esse gol aí. Esse sim era o clássico que os torcedores de Campina Grande estavam acostumados a ver. Festa dos dois lados, garra e gols dentro de campo. A igualdade durante os 90 minutos mostrou que os maiores vencedores foram aqueles que participaram e prestigiaram o maior clássico do futebol paraibano.